Olá, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Descansaram já, aproveitaram já esse tempo para ir ao banheiro, tomaram água, almoçar, fazer um lanchinho, quem já almoçou estava com fome novamente, espero que vocês já tenham feito tudo isso, já tenham descansado, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, mais um momento de muita aprendizagem. E eu sou a professora Mirce, e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas, e nós continuaremos a falar sobre as migrações, vamos falar sobre os fluxos migratórios no Brasil. E para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um poema sobre o Nordeste. Vamos assistir? Se não fosse o Nordeste, não haveria Brasil, nem Raul Seixas, nem Caíme, Caetano ou Gil. Não haveria capoeira, o samba, frevo, maracatu, a embolada, o repente, o caruru. Nem castanha, nem caju, nem o verso de rapadura, nem castroalves na literatura, nem tanta beleza ou riqueza de cultura. O Nordeste sempre foi sabotado e deixado de lado, mas lutou com bravura para deixar seu legado. A sua sina é sua suna, é seu povo arretado. Se o Sul nos deu progresso, o Nordeste, Jorge Amado. Se não fosse o Nordeste, não haveria Antônio Conselheiro, nem Zumbi, nem Jackson do Pandeiro, nem metade do meu orgulho de ser brasileiro. Pois foi daquela terra seca, onde nada se cultiva e o solo não alaga, que germinou Luiz Gonzaga e desabrochou patativa. Se o Sul se separar amanhã, eu juro que daqui eu fujo, fujo de vergonha deste povo com este preconceito sujo, que infelizmente não deve nem saber quem que foi Manézinho Araújo. Por arrogância ou ignorância ou qualquer outro sentimento que eu abomino, acaba por pensar assim, tão pequenino. Mas olha só, irmão, que ironia do destino. Até São Paulo foi construída pela mão dos nordestinos. Poema bem forte, né? Mas esse poema tem a ver com a nossa aula, uma vez que a gente está falando sobre os fluxos migratórios, né? Onde as pessoas saíram da sua região para outras regiões, né? Outros estados aí, tentando melhorar a vida e ao mesmo tempo oferecendo ali o seu trabalho, né? Que fez com que muitos estados e regiões se desenvolvessem. O termo migrações corresponde à mobilidade espacial da população. Ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio. Nós já estudamos três termos, né? O termo é migração com é, imigração com i e migrações. Emigrações é quando eu saio do meu país. Eu estou imigrando. Imigrações é a entrada de pessoas, de imigrantes para o meu país, certo? E já migrações é esse movimento de saída e de entrada que pode ser de um país, pode ser de um estado, de uma região ou até mesmo em relação a um domicílio. Esse fenômeno pode ser desencadeado por uma série de fatores. Por que as pessoas migram? Por que acontecem esses fluxos migratórios? Existem vários fatores que podem justificar isso. Pode ser por questões religiosas, questões psicológicas, sociais, econômicas, políticas e ambientais. Essas migrações que ocorrem, já que a gente vai falar sobre as migrações internas, né? Que ocorreram aí, esse fluxo migratório dentro do Brasil, acontece devido a essa série de fatores, né? Não só essas migrações internas, mas essas migrações que ocorrem também externas, né? Por exemplo, a vinda dos imigrantes ao nosso país, ou então a saída de imigrantes daqui para outros países. No Brasil, os aspectos econômicos sempre impulsionaram as migrações internas, né? Ao contrário do que acontece com outros países, como por exemplo, a gente recebe muitos refugiados do nosso país, onde eles estão saindo de seus países de origem devido a questões religiosas, a guerra, né? Questões políticas. No Brasil, o que mais impulsiona as imigrações internas é a economia, né? As pessoas saem do seu local de origem em busca de melhores condições de vida, em busca de um emprego. Muitas vezes, esse emprego que é escasso no seu local de origem. Durante os séculos XVII e o século XVIII, a intensa busca por metais preciosos desencadeou grandes fluxos migratórios, com destino a Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. A gente já falou sobre o ciclo do ouro, né? Que aconteceu no Brasil. Durante o ciclo do ouro, as pessoas saíram, por exemplo, das regiões costeiras, litorâneas, né? E foram para o interior do Brasil. Em busca de quê? Em busca dessas pedras preciosas, né? O que faria com que essas pessoas melhorassem a sua condição de vida. E foi nesse período que ocorreu a interiorização do Brasil. Então, durante esse século XVII e XVIII, o que fez com que ocorresse esses fluxos migratórios foi essa busca aí dos metais preciosos. Em seguida, a expansão do café nas cidades do interior paulista foi o que atraiu milhares de imigrantes. Em especial, os mineiros, né? Aquelas pessoas que vêm lá de Minas Gerais e os nordestinos, né? Que saíram da sua região até São Paulo à procura de quê? De emprego, né? Tentando melhorar suas condições de vida, as questões econômicas. Foi aí o que fez com que esses migrantes mineiros e nordestinos saíssem do seu local de origem para ir até São Paulo. No século XX, o modelo de produção capitalista criou espaços privilegiados para a instalação de indústrias no território brasileiro. Foi fato que promoveu a centralização das atividades industriais na região sudeste, em especial, em São Paulo, né? Que é a cidade mais populosa. Por que é a cidade mais populosa? Justamente porque, como houve a instalação dessas indústrias, o desenvolvimento industrial ficou bem mais evidente na região sudeste, em especial em São Paulo, as pessoas saíram das suas regiões até essa região sudeste em busca de emprego. Por isso que hoje São Paulo é uma cidade muito populosa. Outra consequência do atual modelo de produção é a migração da população rural para as cidades, que é o chamado de êxodo rural. As pessoas saem do seu local, de onde moram, na zona rural, para as cidades. Em busca de quê? Em busca de melhores condições de vida. Em busca de emprego. Essa modalidade de migração da zona rural para a zona urbana, ela se intensificou nas últimas cinco décadas. E entenda os motivos. As políticas econômicas que favorecem mais os latifundiários, né? Com grandes empréstimos bancários, algo que não há com os pequenos agricultores, né? Então, devido a isso, eles ficaram em desvantagem e acabaram tendo prejuízo e com isso eles migraram, né? Começaram a migrar aí da zona rural para as cidades. A mecanização das atividades agrícolas também foi outro dos motivos, né? Que fez com que ocorresse a intensificação dessa modalidade de migração, uma vez que essas máquinas substituem dezenas ou até centenas, a depender aí do local, né? Desenvolvimento ali de trabalho de homens aí nessa atividade. A região sudeste, ela tem apresentado, atualmente, um declínio na migração. Então, houve um período, até o século XX, né? Em que essa migração, ela estava bem intensa. Ocorreu no período do café, ocorreu no período em que a região sudeste começou a ser industrializada, só que, atualmente, ela tem apresentado um declínio aí em relação à migração, ou seja, uma queda em relação à migração. Por quê? A consequência da estagnação econômica e do aumento do desemprego na região. A região atraiu tanta gente, por conta das indústrias, né? Desenvolvimento industrial, que começou a ficar muito, muito, muito populosa e, de repente, faltou emprego para as pessoas na região, né? Vocês lembram que, quando a gente falou, lá no início, sobre as migrações, as imigrações que ocorreram no Brasil, as pessoas eram incentivadas a vir ao Brasil. Mas teve um período da história que se limitou o percentual, né? De imigrantes que seriam aceitas, nesse caso, aceitos, de acordo com os países, né? Quantos por cento de cada país poderia vir ao Brasil? Por que que se limitou? Porque se tinha medo dessa população crescer, né? Bastante, de tal forma que falta emprego para as pessoas que já moravam no Brasil. Só que com São Paulo não foi assim, né? Esse fluxo migratório acontecia internamente. Então, eram estados do próprio Brasil, pessoas daqui, de regiões distintas, que iam para o sudeste. E, assim, essa região começou a ficar superpopulosa, né? Rio de Janeiro, São Paulo, o próprio São Paulo, principalmente São Paulo, que é uma das maiores cidades em relação à demografia, né? População. Então, faltou-se emprego. Aí, devido ao aumento do desemprego nessa região, as pessoas começaram a diminuir, né? Tendo como foco, como destino, a região sudeste. Começaram a ir para outras regiões, como, por exemplo, a região centro-oeste, que hoje é o local onde as pessoas mais buscam, né? E, nesse sentido, ocorreu uma mudança no cenário nacional dos fluxos migratórios, onde a região centro-oeste passou a ser, então, o principal destino dos migrantes, né? As políticas públicas de ocupação e desenvolvimento econômico da porção oeste do território brasileiro intensificaram, então, a migração para o centro-oeste. Entre as principais medidas para esse processo, quais foram? O que fez a mudança de rota, vamos dizer assim? Por que os fluxos migratórios diminuíram para a região sudeste e eles se destinaram agora para a região centro-oeste? Dentre as principais medidas aí que fez com que essas pessoas mudassem a sua rota foi a construção de Brasília, né? Inclusive, na construção de Brasília, nós tivemos vários nordestinos, inclusive eu conheço até uma pessoa que trabalhou na construção de Brasília, que foi quando houve a retirada da capital do Brasil, que antes ficava em região litorânea, para o interior do Brasil. Com que objetivo isso aconteceu? Foi um projeto que foi criado no governo de Celino Kubitschek, que tinha como objetivo principal, além de povoar aquela região, também era um local que estaria mais protegido, né? Até mesmo de invasões de outros países. Então, a sede do governo estaria protegida no interior do Brasil, né? Uma região mais ao interior. A expansão da fronteira agrícola foi algo que fez também com que essas pessoas se destinassem à Brasília, né? À região centro-oeste, à Goiás, à Minas Gerais também, que faz parte aí da região centro-oeste. Mas, em especial, aí, Goiás e Brasília, né? Que é a nossa capital. Goiânia, que, inclusive, é uma cidade que é capital de Goiás, mas tem ainda uma carinha de interior, né? E lá se tem muitas pessoas que trabalham no campo, na agricultura. Então, essa expansão da fronteira agrícola também foi um dos motivos que fez com que essas pessoas se destinassem à região centro-oeste. Os investimentos em infraestrutura também foi outro dos motivos, né? Que fez com que as pessoas saíssem de suas regiões e fossem para a região centro-oeste. O reflexo dessa política é que 30% da população centro-oeste são oriundas de outras regiões do Brasil. São de pessoas que são de outras regiões. Conforme os dados de 2008, divulgados aí pela Pesquisa Nacional por amostra de domicílios, o PNAD. Outro aspecto também das migrações internas no Brasil é que os fluxos são mais comuns dentro dos próprios estados ou regiões de origem do migrante. É tanto que, se a gente for analisar até mesmo entre seus colegas, né? Ou entre seus vizinhos, ou entre seus familiares, vocês vão observar que a maioria dos migrantes, claro que nós temos de vários outros estados, nós temos pessoas de outras regiões, mas esse fluxo migratório acontece mais internamente, dentro do próprio estado ou dentro da própria região, né? Nós temos, por exemplo, Feira de Santana. Eu não sou de Feira de Santana, eu sou de Santa Maria da Vitória. Então, eu migrei para a Feira de Santana por conta de quê? Por causa do emprego, né? Por conta do trabalho. Então, se tem um motivo para que ocorra essas migrações. E a maioria ocorre internamente, dentro do próprio estado, né? Mudando ali de cidade para cidade, ou então dentro da própria região, né? Na região Nordeste, por exemplo. Nós temos, na Bahia, pernambucanos. Nós temos pessoas de outros estados, como Sergipe, Ceará, né? Dentre outros estados que fazem parte da região. E algumas pessoas moram, habitam aqui, Feira de Santana, podendo ter vindo por motivos de emprego, questões familiares, né? Ou algo do tipo. Esse fato se deve a quê? A descentralização da atividade industrial no país, né? Antes, concentrada na região Sudeste, começou também a se espalhar por outras regiões metropolitanas. E aqui nós vamos ver o resumo aí sobre os fluxos migratórios. Primeiro, houve a saída de nordestinos para a região Norte. Quais os motivos? Lá no final do século XIX, para o início do século XX, as pessoas saíram do Nordeste para a região Norte, devido ao ciclo da borracha, né? Que era a principal atividade econômica daquela época. Então, na época, a gente estava passando por uma situação difícil em relação ao emprego. Então, as pessoas saíram dessa região e foram para a região Norte. Na década de 1950 até 1960, houve a Zona Franca de Manaus, Franca para Peças, pensada aí por Juscelino Kubitschek, que era uma forma de... Impulsionada pelo governo militar, que era uma forma de fazer com que as pessoas saíssem de suas regiões e fossem para a região Norte, uma vez que haveria essa Zona Franca para Peças, ou seja, a redução ou até mesmo a inexistência de impostos aí, de importação de indústrias montadoras, né? E em 1970 a 1980, houve a mineração no Pará, mineração de ferro e ouro, que foi outro dos motivos, né? Que fez com que os nordestinos saíssem de sua região para a região Norte. Houve também as migrações de sul para centro-oeste, que foi lá na década de 60, 70 e 80. Houve uma expansão da fronteira agrícola que a gente viu lá no início, né? O plantio de soja, que era utilizado para alimentação direta e indireta. Como é isso, pro direta e indireta? A soja utilizada para a nossa alimentação, ou então para a engorda de animais. Então, quando eu falo sobre alimentação direta, é porque serve para a gente se alimentar. Alimentação indireta é porque serve para a engorda de animais. E o que a gente se alimenta de quê? Do animal, né? Então, é uma alimentação aí indireta. E também, outro motivo, foi o preço da terra, que estava muito baixo. Houve também migrações do nordeste para o sudeste, que foi bastante significativo na década de 50, 60 e 70. E o que motivou é isso? Houve um fator de repulsão, né? Que era a concentração fundiária, a carência de investimento e a seca, que era um fator secundário. A gente não pode dizer ah, as pessoas saíram do nordeste por causa da seca. Não. Não foi por causa da seca. A seca foi um dos motivos, que é um fator secundário. Mas, mesmo com a seca, nós não temos aqui o desenvolvimento da agricultura na região nordeste. Quer dizer que não existe a agricultura na região nordeste? Existe, sim. Só que, devido a essa concentração fundiária, a carência de investimento nessa área, as pessoas ficaram desempregadas. E ainda veio consigo o quê? A seca, que foi o fator secundário. Esse foi o fator de repulsão, né? O que fez as pessoas saírem da região nordeste. E o fator de atração? O que atraiu essas pessoas aí em relação à região sudeste? A atividade industrial, né? Muitas indústrias, muitos empregos. Houve também migrações da região nordeste para a região centro-oeste. Isso aconteceu lá na década de 50 para a década de 60. Com o quê? A construção de Brasília, onde teve como mão de obra aí os nordestinos, né? Houve a mão de obra nordestina. Atualmente, nós estamos vivendo uma fase de retorno migratório. Como é isso, Pró? As pessoas estão voltando para seus locais de origem. E eu trouxe aqui um vídeo para vocês que vai falar aí um pouquinho sobre a região nordeste. Brasil. O país que o mundo inteiro conhece pelas belezas e pela força da sua economia. E dentro do país existe uma região que se destaca a cada ano. O nordeste. Conhecido pelas lindas praias, pela rica cultura e festas. Muitas festas. Nos últimos anos, o nordeste também ficou conhecido por mais uma característica marcante. O desenvolvimento. Com a dimensão de nove países europeus e a segunda maior população do país. A região se tornou um grande polo de investimentos. Resultado. Há 16 anos, o nordeste cresce mais do que o Brasil. São nove estados que se uniram para criar uma nova força da economia brasileira. O consórcio nordeste. Alagoas. Bahia. Ceará. Maranhão. Paraíba. Pernambuco. Piauí. Rio Grande do Norte. Sergipe. O crescimento da região acontece junto com as mais bem-sucedidas parcerias público-privadas do Brasil, gerando cada vez mais oportunidades em todos os setores. A agricultura familiar do nordeste é a maior do país, transformando o pequeno lavrador em grande produtor. O maior crescimento da história do campo. Na área de saneamento, a região conta com nove empresas estatais com perspectivas de novos modelos de negócios. Na segurança pública, os investimentos não param, com a modernização da estrutura e a integração total da informação. No turismo, as praias, os rios, as belezas, a cultura e o povo caloroso tornaram a região o principal destino entre os brasileiros e um dos mais procurados entre os estrangeiros. Já na infraestrutura, o nordeste possui uma das maiores malhas viárias do Brasil, que vem sendo ampliada e qualificada. A malha ferroviária também vem sendo modernizada. Milhares de quilômetros de extensão e imensas possibilidades de crescimento. Os portos do nordeste têm um destaque especial. No Brasil, eles são os mais próximos da Europa, Estados Unidos e África, possuindo infraestrutura moderna para atender à demanda interna e externa. A malha aérea também é extensa e vem sendo modernizada a cada ano, integrando cada vez mais a região com o mundo. Quando o assunto é matriz energética, o nordeste também está na frente. A região possui a maior geração de energia eólica e solar de todo o país. E tem mais. Toda a região está interligada por uma rede de gasodutos que continua em franca ampliação. E com o projeto Nordeste Conectado, a região vem construindo a maior e mais moderna rede de fibras óticas do Brasil. Todo esse crescimento do nordeste acontece priorizando a sustentabilidade. É a região que mais incentiva e preserva o meio ambiente. É assim que o nordeste brasileiro cresce. Unindo desenvolvimento e preservação. Unindo trabalho e alegria. Cultura e inovação. Unindo gestão e inclusão. Venha se unir ao nordeste. O nordeste faz um laço E te chama pra esse abraço Para unir essa nação Somos um só povo irmão Consórcio Nordeste O Brasil que cresce E aí, gostaram do vídeo de conhecer aí um pouquinho da região nordeste A partir do vídeo vocês também viram que antes as pessoas saíram saíam da região nordeste em busca de melhores condições de vida em busca de emprego A partir do vídeo vocês viram lá que hoje a gente tem uma das maiores agriculturas familiares que inclusive de pequenos estão se tornando grandes agricultores E são motivos como esses que fazem com que as pessoas elas comecem a fazer o inverso Elas saírem aí do seu local Onde elas migraram para regiões diferentes e retornarem aí ao seu local de origem que se chama retorno migratório Então, os motivos de migração interna que aconteceu no Brasil São principalmente foram e estão antes econômicos e também por desastres ecológicos Não existe migração no Brasil por conta de guerras, não Mas as migrações acontecem devido à inconstância dos ciclos econômicos e de uma economia planejada independentemente das necessidades da população É tanto que nós já estudamos diferentes ciclos O ciclo da cana-de-açúcar O ciclo do café O ciclo do ouro no Brasil Da borracha Houve o ciclo da borracha também Dentre vários outros ciclos econômicos O próprio processo industrial que aconteceu na região Sudeste Então, devido a essa inconstância em relação aos ciclos econômicos é que fez e faz com que as pessoas comecem a migrar Certo? Bom, gente A nossa aula vai ficando por aqui Pegue o seu percurso pedagógico Leia direitinho as orientações dadas pelo seu professor ou pela sua professora e realizem essa atividade com muito cuidado com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês Eu vou ficando por aqui Beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula Tchau, tchau Tchau